Hoje eu vou mostrar que um casal de cachorros da raça Pinscher está desaparecido em Montes Claros. A fêmea é a Nina e o macho é o Bobinho. Eles sumiram ontem, que bobinho, de bobinho tem nada, né? Sumiram ontem no bairro Acácia. Os cães são pequenininhos, mansinhos. Tem o pelo branco com manchas marrom. Os donos deles são três crianças que estão muito tristes. Se você viu um dos cachorrinhos, liga pra Nayara. Do número que aparece aqui na sua tela, tá bom? Se você também perdeu o seu animalzinho de estimação, pode mandar um WhatsApp pra gente que a gente anuncia aqui pra você e ajuda a encontrar e anuncia de graça, viu?